E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui um teste prático de armazenamento e qual deles é interessante você investir na hora de você comprar o seu PC Gamer, né? Qual que mais te atende ali e por que você deve comprar, tá? Então eu tenho aqui em mãos um HD convencional, um HD mecânico, né? Que vocês já conhecem provavelmente, já mostrei 500 milhões de vezes aqui em vídeos, tá? Um HD convencional, esse aqui de 1TB, certo? E a gente vai conferir ele versus um SSD SATA 3, comum também, e também o SD SATA 3 versus o SSD M.2, que é o SD que vai diretamente conectado na placa-mãe. Qual que é a diferença prática dos três aqui? Tanto em carregamento de Windows, como também em carregamento de jogos, né? Load de jogos. E também transferência de arquivos, né? A gente vai conferir esses três parâmetros nos três, então serão nove testes. Então assim, esse vídeo aqui vai dar muito trabalho pra mim, espero que você deixe um like aí embaixo. E também, ó, muito importante, galera, compartilha esse vídeo aqui com alguém que gosta de computadores, não sabe que armazenamento escolher, então é interessante que você compartilhe esse vídeo com a gente, tá? Então, com a gente não, com teu amigo, né? Com o teu familiar, sei lá, qualquer coisa aí. Compartilha esse vídeo aí que vai ajudar bastante o nosso canal, tá? E falando em armazenamento, olha só que legal, nosso curso teve atualização de aulas de memória RAM e também de armazenamento, tá? Teve atualização, o cupom desconto é natal10, se você quiser adquirir nosso curso com desconto. Curso de montagem de computadores pra você poder aprender montagem de computadores. Olha aí que legal, hein? Então, olha pro vídeo, espero que vocês gostem. E será que tem diferença? Qual que é o melhor deles a se investir? SSD, HD ou SSD M.2? Vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem. Vamos lá. Então, ok, pessoal? Nós temos aqui em mãos os três armazenamentos que eu quero mostrar pra vocês. O HD convencional, o SD SATA 3 e também o SSD M.2. Inclusive, pessoal, quem mandou pra nós esses dois aqui foi a Gigabyte, tá? Agradeço a eles aí pela confiança de sempre, certo? Então, vamos lá pra explicação aqui. Como funcionam esses três? Então, eu quero explicar de grosso modo aqui, rapidamente, como funciona cada um deles, tá? O HD convencional, como todo mundo conhece, ele funciona de forma mecânica. Ou seja, aqui dentro dele nós temos uma agulha, né? Temos um disco rígido ali dentro. Tem uma agulha. E essa agulha, ela faz a leitura ali dos dados também, a escrita dos dados. Então, é algo mais mecânico, é algo mais, digamos assim, é um pouco mais antigo e também um pouco mais lento, certo? Aqui já no SSD SATA 3, que é o SD que foi consolidado mais aí no mercado, tá um pouco mais barato, um pouco mais acessível hoje. Esse aqui é de 240 GB. Ele é um pouquinho mais caro do que o HD convencional, só que ele é muito mais rápido, né? Ele tem ali, sei lá, acho que 10 vezes mais velocidade do que o HD ali no efetivo, né? Então, ele funciona como se fosse um pendrive, tá? Ele não tem nada mecânico aqui dentro, ele funciona como se fosse um pendrive. Só que ele funciona também como entradas ali SATA 3, certo? Ali a entrada cabo de dados e também a alimentação de fonte. Já o SSD M.2, que é esse coisinha pequeno aqui, ó, engraçado, né, galera? Quanto menor aqui, mais rápido, né? Olha que interessante. Isso eu também já falo bastante aqui nos vídeos da otimização dos componentes. Se ele ficar um pouquinho menor e também mais rápido. Nós temos aqui o M.2, tá? Esse aqui é o 2280. Ele tem aqui, ó, quer ver, ó? Caraca, mano, ele tem uma taxa de transferência aqui de 1700 e 1500 MB por segundo. Ou seja, então realmente é algo muito incrível, muito rápido mesmo. E esse daqui, ele funciona bem parecido com o SSD, só que a entrada dele, na real, aqui a conexão dele, vai diretamente em um PCI da placa-mãe, tá? Então, no caso, vai aqui dentro, certo? E por isso, por essa conexão ser tão direto assim com a placa-mãe, ele tem uma velocidade muito maior. Só que esse aqui também é um pouco mais caro. Então, basicamente, mostramos aqui o que cada um deles, como cada um deles funciona, né? Um pouco mais barato, mediano e agora um pouco mais caro, digamos assim, um pouco mais high-end. Mas a gente vai conferir qual deles você fica mais interessado aí em ter no seu computador. Então, vai lá para os testes práticos e vê o que cada um deles tem a oferecer. Então, perfeito, pessoal. O setup é montado aqui e vai acontecer da seguinte forma, tá? Eu tô aqui com o monitor e a gente vai dar uma olhada aqui, primeiramente, no HD. A gente vai começar com o HD aqui, certo? Depois, a gente vai partir para o SD SATA 3 e depois para o M2, tá? Três testes aqui, três aqui e três aqui. Vai continuar e vai ser dessa forma, tá? Então, vamos lá, processos efetivos e ver qual deles é melhor e qual deles te encaixa mais no orçamento. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Agora que eu tenho os resultados aqui dos testes, dos três armazenamentos, nós iremos conferir aqui qual que é a melhor opção para você, tá? Então, vamos lá. O primeiro teste que eu fiz aqui foi de inicialização do Windows. Ou seja, quando você clica ali para inicializar o Windows, é o tempo de boot ali que espera para você poder usar o sistema, né? Para ficar usável ali para você. Então, no HD comum, que é esse daqui que a gente testou, ele deu 1 minuto e 34 segundos. Ou seja, é bastante tempo, digamos assim, né? Porque, sei lá, quer usar o computador, daí o teu HD, ah, não, eu não tô afim de abrir o Windows agora, vou esperar mais um pouquinho. Então, como ele é mecânico, ele é bastante lento, né? 1 minuto e 34 segundos. Enquanto o SATA 3, que é esse daqui, olha a diferença que deu. Deu 35 segundos, tá? Deu uma redução de, sei lá, 70%. Então, realmente é bastante coisa. Agora, no SD NVMe, teve ali 23 segundos, galera. Então, assim, se você gosta, se você, sei lá, então se você gosta de agilidade aí no seu dia a dia e tal, quer uma inicialização mais rápida do teu sistema, eu indico pelo menos ali o SD SATA 3. O mais custo-benefício de todos aqui, né, que a gente pode conferir, tanto em preço como em performance, é o SD SATA 3. É uma tecnologia que já vem se consolidando cada vez mais no mercado, já é bem mais comum a gente ver hoje em dia, e também tá realmente bem mais barato do que antigamente. Então, o SSD é uma ótima opção pra você não ficar, tipo, esperando ali carregar o negócio e tudo mais, né? E a gente viu ali também que a diferença do SD SATA 3 pro NVMe não foi tão grande assim como do HD pro SD normal, só que teve uma diferença, né, teve uma redução ali de 12 segundos mais ou menos de um e de outro, tá? Então, quem venceu aqui foi o M2, com certeza, por conta da alta velocidade que ele tem. Agora, o próximo teste que a gente vai fazer aqui é do GTA V, da inicialização do GTA V, que é um jogo pesado. E o que acontece? Quando você abre um jogo, o que vai mandar mesmo o tempo de inicialização vai ser o armazenamento. Então, é interessante você ter um armazenamento legal pra você ter um tempo de resposta rápido ali do carregamento do jogo. No HD, nós tivemos ali bem parecido com o boot, teve 1 minuto e 38 segundos, enquanto no SD SATA 3, que é esse aqui, que é o normalzão, ele teve 1 minuto e 2 segundos, não teve um tempo de redução tão grande assim, igual o boot, né, até porque tem umas partes ali das telas do GTA V que tem que esperar um pouquinho, mas ok. E SD NVMe teve ali 1 minuto e 6 segundos. Ué, Bruno, mas foi pior do que SD SATA 3? Está dentro da margem de erro e sim, eu refiz esse teste aí, inclusive demandou bastante trabalho, tá? Bastante tempo aí, dispendido. Mas os dois, tanto o SATA 3 como o NVMe, teve uma grande diferença do HD comum, tá? E isso que eu quero passar pra vocês aqui. E agora, pessoal, a gente vai conferir aqui o que é realmente mais impactante aqui pra esses armazenamentos, que é a taxa de transferência de arquivos, tá? Talvez você não jogue tanto, talvez você até pede um pouco a mais ali aí na seleção do Windows, mas uma coisa que é inegável, que a galera realmente pede bastante e exige bastante é a taxa de transferência de arquivos. Quanto menos você esperar pra algo acontecer, melhor, né? Então é interessante quando você tá trabalhando com uma transferência de arquivos pesados, tá? Então vamos lá, olha só. Aqui realmente a coisa fica bem interessante. Pra isso eu utilizei aqui o Crystal Disk Mark, que é um programa onde a gente pode medir a transferência de arquivos em vários blocos de arquivos diferentes, ou seja, tanto arquivos grandes como arquivos pequenos, e vocês vão conferir o resultado aí na tela. Do HD comum, deu ali uma leitura de 141 MB por segundo, mais ou menos, e também a escrita de 133 MB por segundo. Eu vou falar só a primeira ali pra não ficar muito extenso, tá? Mas vocês vão notar aí a diferença quando eu mostrar pra vocês um ou outro, tá? Então vamos lá. Então mais ou menos 140 MB ali de leitura e escrita no HD comum, tá? Esse aqui de 1 TB. Agora nós vamos conferir no SATA 3, que deu mais ou menos ali 459 MB de leitura e 480 de escrita. Então olha só o ganho de transferência de arquivos que tivemos de uma unidade pra outra. Só pelo HD ser mecânico e só por isso aqui também ser de unidade flash. Então deu muito mais velocidade aí a transferência de arquivos, tá? Então por isso impacta diretamente também no boot do Windows e também na inicialização de jogos. E agora do SSD NVMe, realmente é muito estrondosa. E ele realmente cumpre o que promete que está na caixa aqui, que é ó, 1591 MB por segundo de leitura e de escrita 1876. Que inclusive, esse 1876 foi maior do que está na caixa. A caixa dele aqui ó, tá falando que é 1700. Na real, 1555 e foi maior, tá? Então está dentro da margem de erro, digamos assim, tá? Então são 3 unidades diferentes e que cada uma aí se encaixa diretamente em um público específico. Só que, falar sério pra vocês aqui, pessoal, eu não vejo muita vantagem em a gente optar por um HD convencional, tá? Em todos os meus orçamentos de computador, em todas as minhas montagens de computador que eu sempre indico vocês aqui, eu sempre, 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 desde 2019, desde que começou a baratear mais essa tecnologia, eu sempre indico o SD, que é o mais comum, digamos assim, né? Ele ficou mais comum, ele é mais barato e com certeza atende todo mundo aí bem melhor do que um HD convencional, tá? E aí se você quiser ter mais performance ainda do que um SD comum, aí você tem o SD NVMe. Obviamente você tem que ver se tem na tua placa-mãe isso, tá? Pra você poder colocar a entrada, né, certinho. Mas se tiver, você pode e aí você pode desfrutar dessa velocidade incrível que ele também pode oferecer com o barramento PCI Express, né? No caso ali o mini PCI Express da placa-mãe própria pra NVMe, pra M2. Então pessoal, três tecnologias diferentes aqui e coloca nos comentários aí embaixo qual que você prefere, qual que você tem no teu computador e qual você pretende comprar, tá? E é isso aí, qualquer dúvida, comentários aí embaixo, também espero o seu like aí embaixo porque olha só galera, de verdade mesmo, esse vídeo aqui deu tanto trabalho pra mim como também pro editor, tá? O editor também tá ali, virou a madrugada, só que não, tá? E também não esquecer do cupom de desconto Natal10 do nosso curso de montagem de computadores que tem 10% de desconto, tá? É só você colocar o cupom da hora da compra que você garante seus 10% de desconto, tá? Então é isso aí, nós nos encontramos em um próximo vídeo aqui no mesmo canal, um grande abraço E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra mais vídeos como esse pra você não perder nenhum conteúdo que está sendo passado aqui Então é isso, nós nos encontramos em um próximo vídeo aqui no mesmo canal Um grande abraço e valeu, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho